Acompação Mas a gente pode ser um homem que ele provoca a sua mulher, e a sua mulher é o quê? É a sua mulher! Uma mulher que você já fez, a sua mulher é a sua mulher. A mulher que você já fez, é a sua mulher! A mulher que você já fez, é a sua mulher que está com a mulher. nome do nossoóstico. O nosso nome é ficha. Nós vamos para pedir, nós vamos para pedir. Nós vamos para pedir a honra e a honra e a honra, mas nós vamos para pedir. Nós vamos para pedir o senhor. Nós vamos para pedir a qualquer pessoa, o que devemos dar o melhor para nós? Nós vamos para pedir a honra. Nós vamos lhe daré. Amém. 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 Das sind die � mering e o De Mão Mão Guarante está chegando no país? o que a gente hoje? é o que é? não sei ci, não sei? não sei a ele agora aqui. mas o senhor faz o que é? não sei a infância, mas a pessoa pode me dar. eu tenho coisito, eu não sei este lado, eu não sei o que é isso, isso, eu tenho, Está aqui. E aí. Obrigado. 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 Páče secommittee. é muito feliz muito feliz A gente só teve um desafio Ele estava levado ao Him Quando ele estava ali Ele estava levado à Deus Ele estava levado ao Espíritu E ele estava levado Ele estava levado Ele estava levado Ele estava levado O que é o que é isso? A mãe cresceu, a ser o ser, a mulher pra ter ir. Por essa irmã no mara. Por essa irmã na terra. 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 Jesus, amai Jesus, assim você, aonde está perdido? Jesus, amai Jesus, assim você, aonde está perdido? Jesus, amai Jesus, amai Jesus, assim você, aonde está perdido? O rei saíra no mara O saíra cantare O saíra cantare O rei saíra cantare O rei saíra O rei saíra cantare O rei saíra O rei saíra na nevi Amém. 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 E o que é morte de Jesus que eu te mostrou From as taxas e aqueles que eu te mostrou Esse é o conceito Aí todo mundo acende How? How? E o que mesmo não passa a ele Esse é o indivíduo O que é que é a nossa exigência O que é a exigência O que é a exigência O que é a exigência Que é a exigência O que é o imenso O que é o xixi O que é o mais importante Que é o máximo A verdadeira O que é a exigência Com o máximo O que é o máximo É o máximo Não é isso Deus. Deus. Amém! mas a qual é o sudo para a solidariedade? Nuncavanam que você me dê, você também imbelece, ela vai se morrindo para güzel, só mais uma coisa que você quer que você seja conseguiria a peada de claro e umas leitas de. E o sticking é para a solidariedade da pessoa, que você pode conseguir dar a sua vida? Isso posteriormente? Não, 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 não. Então, vamos lá, vamos lá. Sobre a seu time agora, quem se chama de Gênesis ou de São Paulo, vocêenceu o conhecimento da América? Ele disse... Ele disse... Não se fala de gênesis... ...moço de gênesis... ...com eu vou dizer que o amigo... ... é um dos anos atrás... ...do amor... ...estáu a política para pagar aOTI... ...fimam ajudando a Soseleto... ...Soseleto são os mais bons... ...a 고�an... Abertura O que é isso? Eu não sei se você não vai falar, mas não vai falar. A gente não vai falar. Você está dizendo que as pessoas não podem falar. Não é uma pessoa que não vai falar. Fala, galera. A gente não vai falar. É. Em inglês, você não vai falar. Só um estipo que você não vai falar. Isso. 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 é o que é e o que é a gente, é o que é a gente. Amém. 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 Amém! O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 Aplausos 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 Não, 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 não. É bem, vocês podem ir para o que eles fizeram. Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? na verdade é, aqui no chora, poeio de curses na zeta, poeio de urso na zeta, poeio de urso na da zeta. Doba, a galera sesha, Samos de ver, não chamou de caraca, Agora seus caracos, explicavam que é a gente a gente no papel. Samos de ver. Ele falou para ti. que o que você faz é o seu desejo? É o meu nome! Achei! 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 Para quem não tem a gente aí. Achei! Achei! E achei! Que achei! Que achei! Que achei! Eu não tenho um pedido de ninguém, mas não me apósito. Fizemos aqui, que vamos nos dar um bom poder. Fizemos aqui. O cara está a gente sempre aqui. Por aqui. O cara está a gente, manuela e eu me enamorou, por isso a gente vai falar, porque a gente vai falar aqui é um bom poderoso, porque a gente vai falar muito rápido porque nós vamos falar O que vocês participam? É ok? É ok? Muito obrigado, meu amigo! Eu vou te fazer isso! Eu vou te fazer isso! O que é isso? 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 A gente hoje vai precisar... A gente vai precisar. Você vai precisar do filme, ela vai precisar de Eric. Coopera o Tchê. Abre-se. Doutro do B. Fistam. Qualidade do B. Quanto quando ta te perguntou para alguém yang continuou a insistir? A corresponde ao partido do Abreu, Abreu. E se tivesse a constituir? E aí Aben 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 Você sabe, essa constituição, se você não tem uma ordem de justiça, é um artigo que eu vou lá para cá. A primeira ordem de justiça, é a primeira ordem de justiça, é a primeira ordem de justiça. A propista que nos traz uma ordem de justiça. A mensagem, três anos que estão gutençáis aos anos de tóquão, se a pessoa que não tem um cara e que não tem um cara. A mensagem, três anos põe em caraENNA, a mensagem, não tem um cara, mas a mensagem e mais duração. Só fala por que a mensagem foi feita a mensagem. Porque não tem uma mensagem. Mas ainda o que você está dizendo? Mas o que você está vendo? Não tem uma mensagem mas. É claro, que você está dando uma mensagem. É claro que está dizendo que há mensagem. Uma mensagem éNatalia. Para que não se vêem? É. Mas o que você está dizendo? É claro que é uma mensagem. Assim que um mundo está muito forte e vai dar uma mensagem na vida. O que é isso? Não, não. Não, não. É tudo mais. Eu não sei se você está fazendo isso, mas não sei se você está fazendo isso. Asi tênškian daíru kúdai me viu. Nios kúdai a tíní kúti tênšin sa múči. Daíru nô ya mladíru. Aplê. Aplê. Aplê a dúr aciãn da včo pašo pôrnu ti podo, praci. Aê. Aê. Aplê. 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 Amém. 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 Não é que é que devolvinal a ele já! Nós estamos em live! Durante o barco a curva! Durante o barco a curva? Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo, eu te amo! Eu sou de você por umól-boimo, eu sou de você. Eu sou de você, você que disseram as outras palavras. Você pode me��á-la em seu estilo. Você pode me��á-la em umól-boo, oi oi? Você não vai ter umól-boinko, você pode me Rajar para umól-boim. Eu estou feliz. Eu tenho uma situação um jovem, eu sou de você. Eu estou feliz. Amém. 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 Se aşaётos... Sem toda praki nele... ... estou na carne as warrantee. A仍 soiado de bem um concentrado sem boletnega te reasons sunset Byrim... A仍 assim fez personnel... S eurem koyado que lhe deixe a dist 꺾íde. N sakerle que só Gottes indiante com aqueles que estão conf solidão... Amém. Eles queihdamam natal鼓舞踵 so Strike en quand? Alguém somos matrimoneles com o Tiosho de Salão, mas vocês virão praобщеar? Eles тобam. Vocês virão? Nós teremos amigos? Não é problema? Vocês não estão dizendo que até o TIOH que ganha. Até o TIOH que um dos homens falam. naalho e do lugar para cara do norte e Rúbe, e, Rai selections ao curteu Aisel, a gente jogou na vida guarda baima humanidade dele. E zani a gente administrae seu emprego. Amém. 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 Ai, eu sei que valeu, Jesus, este, este constatante peça da meditestre. Alnhe, alheio, alheio. Ai, ai, dois, alche? Amém. 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 Número 3.